Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu estou recebendo aqui no estúdio uma grande amiga, uma grande profissional com mais de 22 anos de profissão, 23 anos de profissão, a idade do meu filho, gente. E uma mulher super jovem, super cheia de vida, pra falar pra vocês que experiência profissional realmente é algo que faz a diferença no mercado. E a minha querida Cláudia Miranda é terapeuta holística. Você já ouviu falar em várias formas de você cuidar e de se tratar. Mas o bom de eu conversar com a Cláudia e ter trazido ela, que não veio só, veio com a nossa modelo, né? A nossa modelo é a... Lucy Lady. Lucy Lady. Seja bem-vinda ao nosso programa também. Cláudia, eu tô morrendo de saudade de você, mulher. E eu também. Coisa boa. Tá sendo um prazer estar aqui com você hoje. Muito bom. Uma mulher que viajou muito, que viaja. Uma mulher que leva a sua experiência profissional pra fora. E que hoje veio mostrar algo pra gente. No começo do programa eu falei, gente, vocês sabem o que é mocha bustão? Isso. Mocha bustão. É estranho, né? Aí o... O neném disse que não, né? Não, não que é. Eu falei, isso que nós vamos saber hoje no programa. Com certeza. Eu perguntei, mas a gente precisa saber. Se você for se informar, você vai encontrar. Mas é importante ouvir de uma profissional mesmo, né? Ouvir ela falar. E tem também o crânio-cupuntura. Crânio-puntura. Ah, é crânio-puntura. Não tem esse cupuntura. Não. É crânio-puntura. Vamos falar das duas e explicar pra quem tá em casa, pra que que serve. Quais são as vantagens de você fazer essa terapia. Certo. Vamos começar com a mocha bustão, né? Gente, eu vou começar mostrando, né? Porque as pessoas não conhecem. Isso aqui é mocha bustão. Sim. É um bastão de ervas, né? Chamada artemísia, né? Uma erva chinesa. E essa terapia também, ela vem da China, né? Como várias outras. Ela é milenar. E ela é direcionada a todo tipo de somatizações, né? Tipo depressão, problemas de libido, problemas nas articulações como artrose, artrite e por aí vai, né? Muito excelente pra hernia de disco, problemas na coluna, né? Pena que o neném não tá aqui com a gente. Neném, essa é a nossa cobaia aqui. Então. Porque vive, ele tem umas dores, né? Às vezes. E é impressionante. Que são feitas através de sessões? Sim. A mocha bustão, ela é aplicada de uma a duas vezes por semana, né? E é um tratamento muito relaxante, né? No momento que você tá recebendo a aplicação da mocha, né? Você relaxa, né? Tem clientes que levantam assim da maca e dizem, meu, tô nem sentindo as pernas, né? Muito bom. Agora, Cláudia. De tão relaxante que é. Ela... Quais são os pontos que são trabalhados? Pronto. Nós temos... O nosso corpo, ele é mapeado energeticamente, né? Esse mapa está relacionado a órgãos e vísceras, né? Como o baço, o estômago, o fígado, vesícula biliar e... Todos os órgãos e vísceras mapeados no nosso corpo. Então, nós aplicamos a mocha nesses pontos de energia relacionado a órgãos e vísceras. E é através desse calor da termoterapia, vamos dizer assim, né? Sim. Que age o que faz, né? Ela age através do calor e faz o equilíbrio no corpo, equilibrando todo tipo de somatização. Gente, excelente pra depressão isso aqui, pra ansiedade. Você não tem noção. O benefício emocional é fantástico. Muito bom. E aí, essa é uma das terapias. E a segunda? A segunda terapia, né? Nós temos aqui, vamos mostrar aqui, a crânio-puntura. Ela é aplicada com essa agulhinha aqui, que nós chamamos de agulha sistêmica, né? E a gente aplica ela também nesses pontos de energia. Sim. E ela age através também de estímulo neuronal, né? A crânio-puntura, quando a gente coloca ela no scalp, né? Na cabeça, e nós temos pontos direcionados à região sensorial, né? Então, a gente consegue fazer um resgate, vamos dizer assim, ou um equilíbrio, né? De pessoas com sequelas de AVC, de aneurisma, TDAH, crianças imperativas, né? Então, pra todo tipo dessa região neurológica, a crânio-puntura é muito indicada. Muito interessante. A gente consegue até 70% de recuperação. A gente, quando vai conversar com profissionais e que a gente fala sobre a questão da enxaqueca, geralmente, se você for num profissional neurologista, dependendo do profissional, ele não vai te indicar você fazer exame. Se for verdadeiramente a enxaqueca. Porque quando você vai fazer o exame, segundo as informações que alguns profissionais nos passam, é que ela não vai ser mostrada no exame. Se tiver que ser mostrado no exame, não vai ser a enxaqueca. Pra casos de enxaqueca, também se é trabalhado? Sim. Tanto a mocha, como a crânio-puntura. Nós temos também a aurícula, que a gente não falou, mas também é muito conhecida e também direcionada. Gente, a enxaqueca é somatização de um estado emocional alterado. Mexe com o intestino. Mexe com o intestino. Porque é o intestino onde a gente recebe e solta a emoção. Outro cérebro, né? Exatamente. Então, quando a gente não está bem emocionalmente, ou ele trava ou ele solta demais. Então, através dessas terapias, a gente consegue fazer esse equilíbrio e eliminar a dor de cabeça. Às vezes, a enxaqueca, ela também vem proveniente do fígado. O fígado, ele tem uma emoção ligada a ele de ódio, de raiva. Quase todas as doenças que as pessoas costumam dizer, endometriose, tireoide, enxaqueca, todas dizem que vem muito causada do emocional. Mas sim, porque o seu emocional é que desequilibra o seu corpo todo ou equilibra. Gente, quando a gente sai para fazer um passeio, como é que a gente fica? Sim. Feliz, alegre, a gente fica elétrica. Outra pessoa, notícias boas, outra pessoa. Exatamente, mas quando você recebe qualquer notícia que te desagrada, você, pronto, acabou o dia, você não consegue comer, você não consegue se relacionar bem. Então, aí, a energia do seu corpo está falando. Muitas vezes, você nem fala do seu emocional, mas as pessoas chegam perto de você e sentem que você não está bem. O teu olhar muda, o teu jeito de falar, enfim. Então, assim, quando você está desequilibrado, o seu sistema energético todo dia entra em pane. E aí, você vai para onde? Para uma massagem relaxante, para uma sessão de mocha, para uma sessão de acupuntura, para poder relaxar. E, gente, quem está falando é a voz da experiência, da experiência profissional, em cuidar, em zelar. E uma pessoa encantadora, tá? Então, a gente vai mostrar aqui, só dar um exemplo, né? A craniocultura, rapidinho. Nossa convidada hoje aqui. Rapidinho aqui. E tem, assim, demora muito tempo, por exemplo, essas sessões são de quanto tempo? Vai depender de cada um? A craniocultura, a gente fica com ela de 40 minutos a uma hora, dependendo do caso, da situação, né? Sim, sim. Aí, a gente deixa ela com as agulhinhas, ouvindo uma música relaxante, né? Deixa ele totalmente bem relaxado, né? A gente vai colocar aí também na telinha um Instagram da Cláudia, para que as pessoas possam entrar em contato com ela. Gente, eu vou colocar uma agulhinha aqui, num ponto chamado VG20. Gente, ele é um ponto de energia geral do corpo, seja com acupuntura, seja com mocha, seja com óleo, porque a gente também usa a aromoterapia nos nossos pacientes. A gente pode dar uma viradinha para que a gente possa mostrar assim mais... Pronto, pronto. Vamos ver. Então, a gente vai localizar o ponto, né? Lembrando que só quem pode fazer esse tipo de tratamento é o profissional especializado, gente. Então, não adianta você estar em casa, ah, eu vou... Não, não é assim. É o terapeuta holístico profissional que é habilitado, especializado em fazer esse tipo de tratamento. Pronto, gente. A agulha já está aqui. Então, o que ela estiver precisando, num momento, em termos de equilíbrio de energia geral, isso vai fazer todo aquele movimento para estabilizar ela, tanto emocionalmente como física. Muito. Então, assim, digamos que eu tenha passado por um problema emocional e que eu vou procurar esse tratamento. Naquele momento, naquela primeira sessão, eu já sinto a diferença? Já. É mesmo. Você já sai bem. Não tem como não sair bem. Gente, às vezes as pessoas dizem assim para mim, ah, preciso ter fé, né? Preciso ter fé. Gente, não tem nada a ver com fé. Tem a ver com a energia do corpo. Tem a ver com a sua energia mental e emocional. E não deixa de ser. Sem fé a gente não vai para lugar nenhum, né, Cláudia? Não, eu estou falando assim porque as pessoas ligam muito isso à religião. E não é assim, né? Você é a ciência, a fé e a ciência caminhando juntos. Porque quando você vai para um tratamento desse, lógico que você vai com fé, acreditando que vai ficar boa. Você nem vai fazer o tratamento. Mas o que as pessoas remetem diretamente à religião é uma coisa à parte, mas lógico que a gente... É tudo junto. É tudo mundo junto, porque todo mundo tem fé, não é isso? É verdade. Quando você procura um tratamento alternativo, você vai aberto para receber. Porque se você não for, não consegue receber aquilo que você deve. É, exatamente. Você nem chega lá. E assim, o que eu acho interessante é o seguinte, é que você faz esse tratamento, obviamente, e a partir do momento que você começa a ver os resultados, você vai vendo esse tratamento trabalhando. Porque assim, o que que existe? Se o seu corpo, ele está doente, você tem que tratar. Sim, com certeza. Então, a partir do momento que você trata seu corpo, automaticamente tudo vai fluindo. Sim. Gente, mas eu quero só fazer uma observação muito importante. Depois dessa pandemia, muitas pessoas me procurando, né? O estado emocional está muito, muito alterado em termos de depressão e ansiedade. As pessoas mudaram de vida. Muita gente perdeu o negócio, teve que fechar, teve que recomeçar. Muita gente teve problema emocional familiar, de relacionamento. Então, é tipo assim, desarrumou a casa para arrumar de novo e tem pessoas que não estão conseguindo. Então, o que é que eu digo para vocês? Nós temos uma terapia floral, que trata o emocional, questões internas profundas e que a gente consegue fazer resgate, no máximo, até quatro meses de tratamento. Então, quem tiver problema de ansiedade, depressão, não só com a crânio-puntura, com a mocha, mas a gente tem o tratamento floral que faz um excelente equilíbrio. Na vida das pessoas, muda você. Aliás, não é nem muda. Dá uma melhorada. Exatamente. Resgata a sua alma daquilo que você realmente é. Verdade. Cláudia, primeiro eu quero agradecer. E assim, esse tempo fica, mais ou menos, quanto tempo? Quarenta minutos a uma hora. Pronto. Minha filha, você hoje vai estar bem, viu? Finalzinho de semana, tranquila. Cláudia, quero agradecer pela sua presença. Por isso, quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer na telinha em Instagram. Vamos falar o Instagram. É, é, arroba Cláudia, M, terapias holísticas, né? Tá certo. Estamos aí. Obrigada, minha querida. Como é bom, né, gente, poder falar sobre esses assuntos. E lembrar o seguinte, você tem que trabalhar o seu corpo, mas você não pode esquecer, de jeito nenhum, de que tudo isso tem que ser trabalhado da melhor forma. Nada acontece na tua vida que não tenha um porquê ou para quê. A Cláudia tem um recadinho pra você que mora aí no Parque Piauí, tem um trabalho, né? Um trabalho voluntário, é isso? Cláudia, pra quem tá aí assistindo o nosso programa. Nós estamos lá na JMT Antigo CSU, ao lado do Hospital do Parque Piauí, né, gente, com esse trabalho de terapia, levando pra comunidade terapias alternativas e bem-estar. Vem com a gente, aparece lá, segunda, quarta e sexta tarde. Obrigada. Muito bom. Tá certo, Cláudia.